Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, diretamente aqui do Super Estúdio Super Lógica na Conde TV. Estou aqui com o meu time de Síndico 5 Estrelas, meus amigos, que a gente faz esse programa maravilhoso para vocês. Hoje nós vamos falar sobre vícios construtivos, cuidados do síndico, questões jurídicas, como tratar, como lidar com algumas particularidades, vai ter tudo aqui. Mas antes de mais nada, deixa seu like, curta nosso canal, divide a nossa informação, compartilhe, como a Van mesmo disse agora, antes de a gente começar a gravar, compartilhe com os amigos, com os inimigos, com quem gosta, com quem não gosta. A gente quer chegar a todo mundo e dividir informação de qualidade. Diretor, roda a vinheta. Pessoal, estamos de volta aqui com o Condomínio Informal e hoje vamos falar sobre vícios construtivos. O vício construtivo, eu acho que é o maior desafio do síndico, tirando os condôminos. Então, o primeiro desafio são os condôminos, o segundo são os vícios construtivos. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui hoje. Carlos, você quer começar? Vamos lá. Não queria, mas vai começar. Não, vamos lá. É, realmente vício construtivo para qualquer síndico. E detalhe, né? Você tem o síndico que pega a pancada logo do início, que é o primeiro síndico quando entregam o condomínio, mas isso não significa que o vício construtivo não venha aparecer futuramente, que aí seria mais o vício oculto, né? O fato é que existe uma série de cuidados, principalmente para os nossos colegas síndicos que vão cuidar de uma implantação, que diga-se de passagem, dá muito trabalho. Mas é melhor do que prédios que foram ao administrar no passado. Sim, porque você já começa a gestão da forma correta e não fazendo um monte de gambiarrazinhas pelo caminho. Mas, assim, esse é um tema importantíssimo porque ele vai determinar não apenas aquele momento que você está como síndico, mas as futuras gestões do condomínio. Se você der a atenção devida e necessária e legal para isso, você vai evitar um bocado de dor de cabeça para as próximas gestões. Porque você pode ficar lá um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, não importa. Você não sabe. Né? Então, a primeira coisa que eu diria aqui neste caso é, se você está fazendo uma implantação de condomínio, traga um engenheiro civil para fazer o recebimento das áreas comuns, né? Para quem nunca fez, a construtora chama a Assembleia de Implantação, onde ela oficialmente entrega o condomínio para os seus moradores, para os seus condôminos, os seus proprietários. E, a partir dessa Assembleia, é eleito o primeiro síndico, o primeiro conselho, que vai dar o pontapé inicial. Leva em consideração que, como é um bebê novo que está nascendo na maternidade, você vai marcar com a construtora, provavelmente, no dia seguinte, dois dias depois, o recebimento das áreas comuns do condomínio. Isso nada mais é do que você, como síndico, responsável civil e criminalmente por tudo que você faz, você assinar lá, dizendo, olha, estas áreas estão todas ok, de acordo com o projeto e tudo mais. E a gente sabe que essa realidade não é verdadeira. Posso dar a dica do síndico antes do final do programa? Claro. Chama o conselho para participar. Traga o engenheiro, como o Carlos falou, traz a administradora para acompanhar, porque senão, vamos dizer assim, ah, o síndico não viu isso? Ah, ele está ali, ó, com a construtora. É, não, divida a responsabilidade. Exato. E veja, esse engenheiro civil, eu recomendo mais que seja perito, que ele entenda, porque nós temos engenheiros civis que não são peritos. Que sejam especializados em recebimento de empreendimentos condominiais. Nós temos hoje muitos peritos, inclusive nós temos um programa aqui na casa, né, de um perito também muito conceituado no mercado, mas o que eu quero até porque, um beijo para você, né, tem que fazer sim, Mirxé. Mas, uma coisa importante, trabalhe desde o início com especialistas. O síndico, por mais que ele seja engenheiro, não se atreva a não dividir responsabilidade. Eu até nem chamo o pessoal do conselho e vou dizer por quê. Quando eu faço a contratação de um engenheiro para recebimento das obras, eu entendo que o engenheiro já está lá para assinar por isso. Porque, às vezes, os moradores que não são ou não têm competência nessa questão de gestão acabam atrapalhando mais do que trabalhando com aquela questão que deve ser muito feita de forma profissional. Então, quando você contrata um perito de cara, ele pode depois trazer um laudo daquilo que ele atestou. Não só negar por negar, mas quando ele é perito, ele pode assinar como perito. E esse documento, ele já vai ser praticamente o documento do assistente técnico de uma ação judicial que será, ou deverá, ou poderá ser demandada futuramente. Essa é uma questão muito importante, né? Agora, Priscila, o que é vício? Tem gente que não sabe. Defeito. Não é? Ponto. Pode ser assim, não. O pessoal se diverte. Eu fico lendo os comentários. Tipo, três palavras. Mas, objetivamente, é isso mesmo. É um defeito. É algo que não está de acordo, de conformidade com aquilo que é do projeto, mas que é o que se é esperado. Por que também o que se é esperado? Porque existem projetos que já nascem com defeito. Eu sempre gosto de falar isso. Não, mas o projeto tem que estar impecável. Não, nem sempre o projeto entregue. Ele é um projeto que foi entregue em conformidade com a utilização. O condomínio, ele é um ser vivo ali, é um ecossistema vivo. Ele vai passar a verificar, a gente vai passar a verificar se realmente tem um problema, um defeito, com a utilização. Então, enquanto eu estou no projeto, mundo as ideias, construir, mas ninguém usou, a gente não tem como saber. Então, é aquilo, nem sempre os projetos... E, às vezes, o defeito é na execução mesmo. Exatamente. Às vezes, você tem problemas na execução. É, por isso que eu falo. Porque, às vezes, ah, mas não está de acordo com o projeto. Sim, mas o projeto é delicente. Isso é tão verdade, né, que eu não sou engenheiro, mas com a prática do mercado, né, geralmente, geralmente, não sei se é geralmente, mas, assim, às vezes, existe uma planta do projeto de como deveria ser e o as-built, que é como foi feito. Porque, às vezes, durante a construção, se a construtora, o engenheiro responsável se depara com alguma coisa que ele não esperava, alguma coisa que não estava no projeto inicial... Petróleo. Não, estou brincando. Não, que seja uma... O terreno não é da composição que ele esperava, ele precisa fazer uma fundação mais profunda. Ele muda algo no meio do caminho. Ele muda no meio do caminho e aí ele entrega. Deve entregar. Entrega também, eu não posso... Pelo menos deveria. Deveria entregar uma planta posterior de como foi feito. Eu já peguei condomínios, que uma unidade me pediu a planta, falou, ó, eu queria a planta hidráulica para poder afixar meus quadros e minhas coisas de banheiro e tal, em que a coluna de água deveria passar num lugar e passava no outro. Então, a pessoa foi, furou, atingiu a coluna de água e falou, é, mas aqui no projeto eu tô com a coluna de água, eu tô dois metros pra lá. A construtora não entregou esse S-Build, que ela teve que mudar a coluna de água pra outro lugar e não informou a gente. Então, é... Exatamente. E olha, quando eu falo em contratar o engenheiro civil, perito... E eu falo engenheiro civil, porque o Carlos falou engenheiro civil, eu tô repetindo. Mas, na verdade, quando a gente fala em engenheiro perito, o engenheiro perito, ele vai entender das questões civis, as questões elétricas, né? Porque ele vai olhar, por exemplo, quadro de comandos, vai olhar o centro de medição, né? Então, eu entendo que tem que ser um perito por isso. E outra, ele não vai chegar lá na hora... Ah, fui eleito na Assembleia, já marquei pra vistoria no dia... Não façam isso. Como eu sempre digo, uns dois, três dias. Tenham acesso à documentação preliminar. Analisem essa documentação preliminar. Já contratem, é normalmente a administradora. Ela já indica um perito também, que já tá acostumado a trabalhar com a construtora ou com a própria administradora pra ir recebimento destes empreendimentos no início. Ou indiquem já o seu, já verifiquem com o próprio conselho que já está ali, pra que vocês tenham análise prévia da documentação. Como disse bem o nosso querido Rogério, o projeto, ele traz uma coisa. O projeto realidade é outra. E aí, tem que ter uma orientação... Deixa eu fazer um detalhe aqui, que você falou de documentação. A contratação do perito não é um custo, é um investimento. Nossa, não é só investimento, não. Absolutamente necessário. Não economize nisso. É imprescindível. Vocês não precisam contratar o perito mais caro do mundo. Mas tem peritos ali, que estão ali no meio, que fazem trabalhos incríveis, com soluções incríveis, e que vão facilitar aí muito a vida do condomínio. Essa documentação, gente, muitas das vezes vocês podem estar se perguntando, que documentação é essa? Três que eu penso já de cara. Plantas executivas, todos os projetos executivos de todas as áreas comuns, inclusive das unidades, tá? Se você tem padrões de unidades diferentes. Que tem construtora que não entrega. Você tem que ter um manual do síndico, que é obrigatório a construtora te entregar, que é um manual, dependendo do tamanho do empreendimento, tem um catatal desse tamanho. Todos os arquivos, inclusive, digitais. Todos os tipos de informação, no que diz respeito às garantias, no que diz respeito à construção, a manutenção da hidráulica, manutenção de piscina e tudo mais. Então, o manual do síndico, as plantas, os projetos executivos, e também a documentação legal do empreendimento, né? A documentação de cartório, tudo, tudo tá ali naquele pacote. A construtora tem obrigação de te entregar isso. Por isso que, gente, é extremamente importante. Eu jamais recomendaria para um colega síndico, seja ele profissional ou morador, receber um prédio de implantação sozinho. Mesmo que seja engenheiro. Mesmo que seja engenheiro, só ele tem que ter coragem. E no dia seguinte, a assembleia de instalação, onde há a eleição do síndico. Porque, vejam, normalmente essas assembleias ocorrem à tarde, à noite. Dia de manhã, a construtora já quer marcar a reunião. Opa, vai marcar a entrega do empreendimento agora, por quê? Me passe, meu bem, toda a documentação antes. Documentação, memorial descritivo, você saber... É o memorial descritivo. Modelo da pedra, de onde vê, qual é a cor, qual... Porque isso é muito importante para a vida do condomínio. Fabricante dos revestimentos. É interessante, vamos supor, você foi receber o... Foi na assembleia ali de instalação, você tem uma unidade, você foi eleito síndico de gaiato. Porque não tem ninguém que ser síndico, não levaram um síndico profissional. E aí escolheram você ali, no meio daquele... Separe pelo menos metade do dia, se o empreendimento tiver uma torre só, para fazer essa vistoria. Eu faço o dia inteiro, eu reservo o dia inteiro. Eu já nem me preocupo com isso, eu só paro para almoçar, tomar um café, ir ao banheiro e o resto é só para lá. O dia inteiro, ser síndico, ser responsável. Vai até 5, 6 horas da tarde. É, não, e às vezes, e ainda... Não, e eu já pago o perito, o engenheiro, eu já pago o dia inteiro. O processo inteiro. O dia inteiro. Não, e o processo inteiro, porque às vezes é um condomínio-clube, e aí, veja, não tem condições... Eu já estou falando uma torre só. É, não, eu já estou falando já no negócio... Não, será aí um condomínio-clube tem que ser uma semana de vistoria. É, é pelo resultado. Vocês vão cobrar pelo trabalho. Se tiver que dar dois dias, três dias, quatro dias, não importa. Já façam a contratação pelo resultado, que é diferente. Você não vai cobrar diária, você vai cobrar pelo resultado. Deixa eu fazer aqui uma observação, já que a gente está falando de nossos consultores. De novo? Ela adora fazer isso. Se, por acaso, você não assumiu na implantação, e assumiu um, dois, três, seis meses depois, não existe esse laudo... Faça. Faça. Independente de ser na entrega, faça esse laudo assim que assumir. Dica para o síndico. Continua. Então, vou dar uma dica para o morador, para o condomínio também, tá? O síndico, o primeiro síndico do prédio, ele recebe essa documentação, ele assina que recebeu essa documentação. Então, se você é condomínio, procure garantir que esse primeiro síndico vai repassar esta documentação para o próximo síndico. E assim sucessivamente, para que essa documentação não se perca. Como a gente já fez a gravação aqui de um programa sobre falência de construtoras, muitas das vezes, você vai precisar dessa documentação daqui a cinco, seis, dez anos, e você não tem... Para validar a sua aproximação. Então, é importantíssimo que o condomínio garanta que na transferência de gestão, seja síndico morador, síndico profissional, que haja a transferência de toda essa documentação. Eu vou ser um pouco mais indelicado, Carlos. Síndico, repasse o documento para o seu sucessor. Não enfie no seu... Não fica puto que você perdeu. Perfeito, concordo plenamente. Até porque você não vai usar ela para nada, né? Não enfie no seu... Não, mas aí é uma questão de boa prática. Sim. Isso é passagem do bastão. Mas aí a gente fala com pessoas que estão... A gente está pensando aqui nas pessoas com ética. Aqui não tem ética, não vai entregar nada. Só vai deixar problema. Então, é só fazer uma simples escolha. Relaciona os documentos. Então, para não depender do síndico, se você é só um morador, insista num portal próprio do condomínio. Insista que toda a documentação esteja nesse portal. É só isso. Eu acho que o arquivo eletrônico ali funciona. Mas o que a Vã falou é importante. Você tem que... Assim, nós lutamos para uma profissionalização e um mercado melhor. Sim. Então, busque profissionais com boas práticas. E que isso esteja nos critérios de seleção, né? Sim. Mas isso não... Ok. Mas se ele for um profissional de boas práticas, ele vai dividir isso já de cara. E se ele não for, você vai ter a linha onde eu acabei de falar que está e pronto. Exato. Mas aí vamos passar para a próxima etapa. Fizemos o laudo. Foi constatado uma série de irregularidades. Porque o perito vai descrever... E, gente, não existe construção sem defeito. Sem problema construtivo. Jamais. Não existe. Não existe. Então, o perito vai descrever tudo que ele acha que precisa ser reparado. E aí? O que a gente faz? Notifica. Confissão? É. Eu notifico tudo. Bem da verdade, o que acontece? A gente não pode ficar no blá, blá, blá. Teve um condomínio que eu participei de uma seleção. E assim, depois eu até declinei, mas eu virei muita amiga de todo mundo. Aí não deu certo como síndica, porque eu já não quis. Mas aí como advogada deu certo. E aí eu falei, bom, a síndica que estava aí, ela notificou? Então, ela falou que notificou. Tá, ela falou, mas cadê as provas da notificação? A documentação está no papel, está no mundo. E justamente a notificação, ou seja, mostrar ali onde você informou, interrompe o prazo prescricional. Então, por isso, mais uma questão legalzinha para a gente dar de dica aqui. Não, então, ela tinha um relacionamento ótimo com o pessoal da construtora, era amiga dos caras. E tudo era no blá, blá, blá. E aí a gente conseguiu muita coisa, assim. Eu falei, olha, eu também já consegui muita coisa conversando, sorrindo e blá, blá, blá. Mas tudo escrito. Tudo escrito. Por quê? Qualquer pessoa que venha me perguntar algo, está aqui. Está aqui. Não tinha uma notificação. Eu vou falar uma coisa horrorosa. Se eu morrer, os papais estão ali, né? Pois é. O que aconteceu? O prédio, ele foi entregue por uma construtora até bem conhecida. Mas, assim, a perfumaria era maravilhosa. O acabamento maravilhoso. A questão de mobília é maravilhosa. Mas... Não adianta eu pegar todo mundo, passar perfume e achar que era tudo bem. Internamente as coisas não estavam legais. A ponto de, quando fizeram a abertura de determinadas situações para poder resolver, tinha papelão no meio da construção. Buraco. Papelão fechou, passa a massa, pinta e está tudo lindo. Coisas, assim, bizarras. E que a gente só foi verificando no decorrer dos problemas que começaram a acontecer. Como eu falei, enquanto não tem uso, está tudo perfeito. Começou a usar, as coisas vão aparecer. Notificação. Notificação, interrompe prazo prescricional. Então, isso é uma obrigação do síndico saber. Ele não precisa ser advogado. Mas, quando ele faz uma boa formação para ser um síndico, mesmo o síndico morador, não entenda mal, mas o senhor tem que se preparar também, síndico morador. A responsabilidade é sua. O não sabia não é uma desculpa, né? Exatamente. Como é a frase que você fala, que você não saber não te desobriga a... É, o fato de você não saber não te tira a obrigação de ser responsável. E existem administradores que são muito parceiras, inclusive de síndicos moradores, que trazem muitas respostas. Mas não é obrigação da administradora trazer absolutamente nada. Quando o síndico, ele assume o papel, ele tem que entender aquilo que ele está fazendo. Quando a gente fala em notificação, gente, não precisa nem ser feito por um advogado se o condomínio, de repente, não tem dinheiro para pagar um escritório de advocacia, não tem dinheiro para contratar. O síndico, ele tem que saber, pelo menos, ler e escrever. E se ele puder tirar fotografia e saber anexar no papel de Word, ele tem que aprender data, colocar lá a construtora tal, endereço tal, notificação extrajudicial, virmos por meio D e começar a escrever, como se fosse uma redação mesmo. Solicitar providências para o que segue. Para, foi apontado defeito nos seguintes pontos. Bum, 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 bum. Dou o prazo aí de 72 horas, dependendo da questão, para a resposta. Não, eu estou falando para a resposta. Ah tá, para a resposta. Isso é dinheiro para a função. Exatamente, para acusar recebimento, falar que vai marcar. Enfim, mas documentem, documentem. Ah, não sei escrever no Word, não sei o que, manda no e-mail, no corpo do e-mail, mas notifique, informe, dê ciência. Dê ciência. Dê ciência do luau, né? Você fez um comentário que... Foi infeliz o comentário? Não, não. Que me trouxe uma outra... Apesar de a gente estar falando de vícios construtivos, existe também a figura do vício oculto. Que é um pouquinho diferente, mas está na mesma linha. E aquele exemplo que você deu do papelão, entuchado na parede, massa corrida, isso seria, teoricamente, um vício oculto. Que também é importante você saber. A diferença é que a tratativa, o vício construtivo, é aquilo que está nos seus olhos, que você é obrigado a ver na hora que você está recebendo o empreendimento. Só uma observação. Abrir o shaft é uma obrigação do síndico na entrega do... Claro que sim. Porque não está oculto, só o vício construtivo. Tecnicamente, você só vai tomar conhecimento quando for uma necessidade. Por exemplo, tubulação da piscina que está ali enterrada. Você tem como saber se ela foi feita corretamente ou não? Não, você só vai descobrir se deu algum problema. Olha uma questão. Os ralos da área comum. Isso. Começou a chover. Só vai dar para saber quando chover. Não vai... Ah, não está mais água, está voltando para o hall. Ai, meu Deus, a água está retornando. É um vício que não foi, não poderia, inclusive, ter sido descoberto no dia, por exemplo. Por exemplo, isso se o tempo não estivesse chovendo. Não poderia ter sido descoberto naquele momento, mas foi descoberto. Notifiquem. Por quê? Porque às vezes você vê áreas comuns de condomínio que são entregas com ralos de banheiro pequenininhos. Às vezes. É, com um dimensionamento que não tem capacidade para recebimento de águas pluviais. Pluviais. Chuva. Chuva. Ou de rega de jardim, enfim. Enfim. Às vezes não tem capacidade. Essa água, ela vai retornar. E com as chuvas, pelo menos aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, elas estão aí sendo tão torrenciais, tão fortes e com volume de água, nunca não visto, inclusive, por culpa dos homens e de vários empreendimentos também, bem, enfim, que estão retornando. E quando eles retornam e não foi identificado no momento da vistoria inicial, é um vício que tem que ser corrigido, sim. Só que veja, ah, não, mas passou a garantia, tá? Mas ele choveu antes, alguém teve... Não, foi a primeira vez que aconteceu isso. Tem alguma coisa documentada? Não vai, documente imediatamente. É importante. Pode, pode falar. É interessante, se isso acontecer, você verificar o projeto. Você lembra de um projeto, que o projeto era perfeito, mas a execução, o cara colocou... Eu não vou lembrar, mas a bitola... Não, ele colocou a grelha, porque existe norma, né? Existe norma com a área, o tamanho da grelha, o tamanho do ralo. Existe uma norma com a área que ele tem que drenar. Eles fizeram a grelha do tamanho da norma, só que a saída do ralo não tinha o tamanho da norma. Então, a grelha captava a água... É para passar o rio Amazônia, com uma tubulação de duas polegadas. Era isso. Sensacional. Exatamente. Só que isso não dá, assim, não deu para ser descoberto na vistoria. Claro. Só que a entrada do ralo era do tamanho da norma. Por fora era lindo, estava perfeito. E depois ela reduzia. A tubulação era... Ela reduzia e não dava para... As questões importantes de bombas de pressurização. O prédio, ele vai começando a ser habitado aos poucos. Demora ali pelo menos um ano e meio, dois, às vezes, para ficar totalmente habitado. Ali, nós temos as questões de vícios ocultos. De que forma, né? Você está ali uma dimensão menor para a água pressurizada de apartamento, de repente, está todo mundo morando, a bomba não dá capacidade, não dá conta. Já aconteceu comigo numa implantação. A bomba não deu conta, ela fez o quê? A pressurização de madrugada. Parecia o Titanic. Eu morava ainda no 22º andar, era a síndica moradora, logo no começo. E aí, foi problema. Era água para todo lado. Que imagine a água pressurizada a uma hora da manhã. Fica até meio desnorteado. Não, a pressurização da água no condomínio é uma força absurda. Quem nunca teve experiência, é complicado. É interessante que o síndico também siga o manual do síndico. Que tem ali o tempo em que você precisa fazer as manutenções. Se você não fizer as manutenções conforme o manual do síndico, você perde a garantia. A primeira coisa que a construtora vai falar é a manutenção não foi feita. A maioria, né? E aí você perde a garantia. Mesmo que você tenha feita, ela vai falar que não foi feita. Então, você tem que comprovar que foi feita. Sabe como é que você comprova? Só para dar um... Não, pega a nota fiscal da manutenção, anexa... As ordens de serviço. Então, as ordens de serviço. Muito bonitinho, comprova. Olha, para quem está... Não, foi feita a manutenção sim. Está aqui, ó. Esse é o relatório de... Para quem está nos assistindo hoje, os empreendimentos mais novos, quando eles são entregues, e aí as construtoras têm esse cuidado, até por conta de várias demandas judiciais que já passaram, né? Quem apanha acaba achando que vão tomar modificações nas suas ações. Eles já estão entregando, algumas construtoras já estão entregando um sistema, um mercado, né? Não vou falar o nome, mas efetivamente eles pagam já por esse sistema durante cinco anos de entrega do empreendimento, onde ali tem todo o checklist... Para você registrar todas as manutenções. De tudo que foi feito, as manutenções que foram feitas. A gente sabe que no começo de alguns condomínios, no começo você não tem... Às vezes eles estão ainda começando, não tem todos os contratos firmados, mas eles vão acompanhando toda essa evolução. Para quê? Porque o dia que você vier falar que teve um problema ali, eles vão ter tudo documentado com o projeto feito por uma empresa terceira, paga por eles, e que se o condomínio depois de cinco anos quiser continuar, eu recomendo que continuem, quiser continuar, continue, mas assim, tudo registrado e ajuda na agenda do síndico nesse começo. Sim. E as OS que vêm por e-mail ou que eles deixam no prédio não são para você deletar, jogar fora, nem nada. Aqui vai tudo. Sim. Pessoal, acabou o nosso tempo, mas eu queria deixar uma finalização aqui no seguinte sentido. É muito comum, vocês todos aqui já passaram por isso, que o síndico deixe para o último, para o limite, para o dia 364 do quarto ano, para tomar providência sobre isso. Antes, porque a garantia é cinco anos, aí o cara faz tudo correndo no quarto ano, para vencer o quinto ano, para entrar para o processo. Gente, isso tem que ser feito com calma. E durante todo o período dos cinco anos, não adianta você querer impetrar uma ação na correria, só para interromper o prazo. Se você fizer todos esses passos que a gente está falando, já notificar, já levar a ciência da construtora, você não precisa ter essa pressa toda. Porque assim, você vai fazer uma ação que o advogado vai te cobrar caro, porque você está com pressa, você não planejou tudo aquilo, você não vai ter a documentação necessária, você não vai conseguir se defender da maneira adequada. Então, tenha planejamento. Eu acho que é esse o ponto. E deixa a massa condominial ciente de tudo o que está acontecendo. Seja previdente para continuar com seus dentes. Exato, é isso, é isso. É isso. Pessoal, esse é um assunto importante para os proprietários, para quem é síndico de implantação, para quem é síndico e tem menos experiência. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Deixe seu like para o nosso canal. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Legenda Adriana Zanotto